Seja bem-vindo a mais um episódio do WJB, do, no meu caso, o meu quadro Mangas Bons que você desconhece. E aqui, eu tenho convicção de que vocês não estão a conhecer mesmo essas séries. Porque, dessa vez, eu vou ter que apelar, gente, eu vou ter que sair da Weekly Shonen Jump e ir pra Shoujo, o universo Shoujo. Sim, existe a Weekly Shoujo Jump, mas a Jump não usa tanto essa Shoujo Jump, elas usam até mesmo outras revistas do gênero feminino. Mas aí a gente não vem pra esse negócio de gênero, não, né? Na verdade, demografia. Enfim, enfim. Sim, me embananei todinho pra apenas falar que dois Mangas aqui serão citados. Um deles tem até em português, pra vocês aí que reclamam que não tem em português. Tem aqui em português, sim. E aqui agora nós vamos acompanhar dois Mangas Shoujos. Ah, Igor. Eu não gosto de Shoujo porque é romancezinho. Ah, Igor. Pô, mano. O que é isso, cara? Shoujo, velho. Ah, Igor. Devolve aqueles 150... Pera, pera. Ah, é outro assunto. O que eu vou trazer aqui são obras de ação. É, são obras de ação. Que, claro que algumas ali, né? Não pode fugir do elemento principal romance. Mas aí o homem também, do nada, tem uma personagem feminina que tem um peitão. Tem uma diferença bem grande, né? A menina dócil que, do nada, cai de amores pelo protagonista. E do outro lado é um cara super galanteador, né? Que... Que... Que açoa. Ou até teasing, né? Com a protagonista. Mas enfim, isso aí são elementos que não podem sair. O Japão, ele vende muitos dos seus elementos culturais com essa assertividade sexual entre as séries. E não seria diferente também com Kyuketsu Hime. Miu. Kyuketsu Hime é uma série que tem até mesmo um... Um grande estorfo, assim. É um pouco maior do que você possa imaginar. Tem um anime. Esse anime não assisti. Mas o mangá eu li recentemente. Eu gosto muito da produção de Kyuketsu Hime. Porque é aquela suavidez que você pode estar acostumado com o universo shoujo. Se não é, ótimo. Porque aí você é apresentado a esse modelo de produção que muitas das vezes a gente está acostumado com o fairy tale. Está acostumado com obras que têm um valor de visual carregado pelas personagens principais. Até mesmo o cenário muitas das vezes é ignorado. Né, Kubo? Mas não é desse modelo agora. Você vai ver que o ignorar do painel traseiro, que seria o enxerto do background, ele aqui é realmente semântico. Realmente o visual ser bem mais delicado, suave, límpido. Ele diz coisas bem, bem evidentes. Se muitas pessoas tiram onda que Kubo em Bleach fazia isso porque era simbólico, essa série aqui é crucial. Muitas das vezes o quadro está branco junto com os personagens principais ali, no fio de um fio de cabelo traçados. Isso é só o aspecto visual da série. Porque está contrastando com aquela situação de vampiresca, né? De matar pessoas, de domínio, de poder, de subjulgação, de submissão. Aquela coisa de praxis. Eu gostei de Kuketsu Himei, principalmente pelo plot twist final. A série, até onde eu li, são três mangás. As somam-se em torno de 20 volumes. Dá pra você se lambuzar facilmente com esse universo. E acompanhe. Acompanhe o desenvolvimento dessa garota que teve que simplesmente dar uma de Ichigo mesmo, assim. Bem... Miyu Yamano. Enfim, fica aí minha recomendação de Kuketsu Himei. Miyu. Esse outro aqui é um caso curioso. Eu conhecia já a autora. Ela fez uma série que eu tinha detestado. Famosíssima, tá? Famosíssima. Eu tinha detestado. Só que aí, ela aos auges dos seus 70 anos, ainda era mangaká. Ok. Como é que pode, hein? Essa aí, tá... Essa aí, parabéns, viu? E, beleza. Vou ler esse tal mangá aí dela, que ela ainda faz mangás. Pronto, adorei. Rapaz, será que foi apenas um relâmpago de que ela não soube escrever naquele momento? Pois aí, eu fui pra um mangá dela dos anos 80. Pra ver se ela realmente sabia escrever há anos atrás. E aqui, eu trago a vocês. Yami no Purple Eyes. Você que está aí lembrando exatamente de Rokutão. Purple Eyes meets... Purple Eyes meets... Essa aí sim, meu amigo. Essa aí... Tá, tudo bem. Rokutão é uma coisa e isso aqui é outra, tá? Por favor, tem uma diferença gritante no modelo de apresentação de Rokutão e de Yami no Purple Eyes, tá? Mas, esses olhos púrperos de Rokutão, eles simplesmente dão a assinatura de que a pessoa se transforma numa pantera. Real! Exatamente! O quê? O que está acontecendo? Eu sou furry! Au! Não, gente, calma. Realmente são quadrúpedes. Bem que hoje em dia, ser quadrúpede é uma coisa até mais preocupante, né? Porque o nível de depravação já chegou nesse patamar, né? Mas aqui, realmente vira um jaguar grande e que ferozmente consegue sobreviver a ataques, a lampejos, o que seja. A série brinca muito com esses conceitos que a gente está já acostumado dos filmes americanos, né? De transformação, de Power Bean, se metamorfoseando. E eu gosto de ver na perspectiva shoujo porque sempre tem um romancezinho ali, sempre tem uma personagem principal que ela não queria estar naquele corpo, mas ela tem que assumir as responsabilidades das ações que o corpo pode trazer, os desejos, os lampejos, as frustrações. Mas o elemento completo de uma protagonista que não necessariamente ela é reativa, mas que ela tem um deslocamento de vida tão interessante que você se dá um pouco ao prazer de acompanhar quais são as resoluções que ela há de tratar. Eu gostei bastante de Yummy No Purple Eyes, principalmente porque a autora, ela se provou uma boa autora também de ação. As outras obras que eu tinha acompanhado dela não eram de ação especificamente, eram mais históricas. E eu gostei da produção, gostei do visual, um pouco, um pouco, como eu posso dizer? Existem shoujos muito caprichados e existem shoujos mais, mais suaves. E existe um suave caprichado. A autora, ela sabe fazer quadernização, a autora sabe fazer uma boa produção. Mas o visual em si, o traço, o formato da cabeça das personagens talvez não agrade a todos. Tirando isso, tirando isso, depois que você passa por esse filtro, você vai acompanhar um mangá legal. Legal, legal, interessante ali, faz o feijão com arroz suave. E, se você gostar dessa série da Shinohara, você acompanha o resto. O que eu não gostei foi Red River, exatamente. É isso aí, falei, falei. Red River não é tudo isso. Nossa! Tô livre, tô livre! Tô livre! Obrigado, desculpa a demora desse episódio aqui do WJB. Acabou que eu estive doente nesse mês e terminou muito difícil, né? Produção, tempo, que seja. Obrigado por vocês terem me acompanhado e mês que vem nós voltamos com as perguntas, tá? Então façam-nas. Façam-nas para que a gente possa responder. E é sempre sobre mangá. Não me pergunte o que é que eu acho do Biden. Até mais. Lembrem-se, o fim também é o início. Legenda Adriana Zanotto